A informação aqui que acaba de chegar, viu, inclusive no Twitter, no ex, né, do antigo Twitter do prefeito eleito Silvio Mendes, viu, anuncia o nome do gestor que irá assumir a S-Trans, o segundo, talvez aí o maior desafio, né, um dos, acho que empatado com a saúde, viu, João Magalhães, a questão do transporte público e mobilidade urbana também é o grande desafio do prefeito eleito Silvio Mendes. E ele acaba de publicar a seguinte mensagem. Bom dia, seguimos montando nossa equipe com grandes nomes. Anuncio o Manuel de Barros Filho, mais conhecido como Inspetor Barros, para assumir a S-Trans. Tem experiência e é um nome bastante respeitado, sobretudo nos quadros da Polícia Rodoviária Federal. Temos muito a fazer por nossa Teresina a partir de 2025. O anúncio de todo secretariado acontecerá no dia 12, portanto, o terceiro nome confirmado oficialmente pelo prefeito eleito Silvio Mendes é o do Inspetor Barros da Polícia Rodoviária Federal para assumir a S-Trans, né, e aí ele fecha esse tripé, viu, João, de três áreas consideradas essenciais e as mais importantes, digamos assim, na atual gestão. Saúde, educação e mobilidade urbana, transporte público, com anúncio feito agora há pouco, viu, há poucos instantes pelo prefeito eleito Silvio Mendes. Manuel de Barros Filho, o Inspetor Barros da Polícia Rodoviária Federal, será o superintendente da S-Trans a partir de janeiro de 2025. E já que a gente está falando de transporte, de mobilidade, Natan, o prefeito eleito Silvio Mendes anunciou que na próxima sexta, né, e no próximo sábado, ele vai conversar lá com o engenheiro Santana. O engenheiro Santana é o responsável, né, pela, conduziu ali os trabalhos, né, que resultaram no plano diretor do sistema viário e de transporte coletivo em Teresina. Então, é mais uma agenda do prefeito eleito relacionado aí à questão da mobilidade urbana, que ao lado da saúde é sem dúvida nenhuma um dos maiores problemas da cidade de Teresina. Esse sim da mobilidade urbana é preciso aguardar um certo prazo, porque a solução não vem, né, a curto e nem a médio prazo. É um setor que demanda muito planejamento, demanda muitos investimentos. Então, na sexta-feira, Silvio Mendes vai se reunir com o engenheiro que foi responsável pelo plano diretor do sistema viário e do transporte coletivo em Teresina, que, obviamente, precisa de uma atualização, né. O encontro vai ser sexta-feira de nove às onze e meia e de quinze às dezenove horas. E no sábado, uma entrevista coletiva às onze e meia da manhã sobre esse encontro aí, que provavelmente discuta uma atualização do plano diretor de transporte aqui da cidade de Teresina.